Hoje pra cá, pra quem é essa Bruna aqui que fica mandando mensagem no seu Instagram? Pra que você quer saber, minha fia? Pra que você quer saber, me liga? Porque você me deve sacar a sua esposa, já cagou. Pera aí, eu tô falando aqui com uma moça aqui, que não conhece a pizzaria. Ela quer saber meu CPF, pra que você quer saber meu CPF numa pizza, você não pede. CPF é só fazer, minha fia. Meu CPF pra quê? Oxê, é doida coisa aí, meu pedido e pronto. Você não ficou com ela assim, me conhece a espacar? Minha fia, já! Já! Já, eu já fiz o pedido, é só você agora aceitar aí, eu já fiz o pedido. Pera aí, mano, eu não tô fazendo aqui o pedido aqui na nossa pizza. Eu já fiz o pedido aí já, claro que eu já. Eu tô ligando porque tá demorando, né? Claro que tá demorando aí, né? E aquelas outras meninas continuam dando isso mesmo de vocês? Minha fia, continua. Minha fia, continua. Continua. Continua o bacon, continua o frango, continua a calabresa. Eu quero é desse jeito, viu? Trocando aqui as coisas. E você já bloqueou ela que eu lhe pedi, chupa? Não! 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 Viu? Não! Poxa, ela quer mudar porque quer o sabor da pizza aqui. Não é pra mudar não. Não é pra não. Tô achando engraçado. Tô rindo porque eu tô achando engraçado. Oxi! Eu quero saber o que você vai fazer pra bloquear ela. Nada, minha fia, nada, nada. Viu? Eu não quero mais nada não. Tá bom. Agora adianta o meu pedido. Fala a verdade. Viu? Olha, é coisa. Vou mostrar o meu pedido, viu? Tá certo. Obrigado. Só assim pra resolver. Tá certo, Bruna. Obrigado. Tchau. Vamos lá. Deixa pra cara, Bruna. O que, moço? Bruna. Tá falando com Bruna, Bruna. É atendente da pizzaria. E que coincidência foi essa? Você não vai comer a pizza, não. E é? Você não vai comer a pizza. A coisa agora, quem não vai comer pizza é você. Não vai comer pizza mais nunca pro resto de sua vida. Vai fazer uma dieta eterna, pronto. Não, amor de Deus. Pode cancelar. Não, é pra mim. Não vai, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.